Ele tá olhando pra mim, ele tem um monte de cocô olhando pra mim Oi, cocô, que sinistro esse olho Ah, Bald, você vai me pagar por isso Antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo que isso ajuda muito o canal Então, explosão de like, explosão de like, explosão de like Então, bora, bora Pedro, let's play Ok Meu Deus, meu Deus, como que foi acontecer isso? Não, calma aí Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de escape E pelo amor de Deus O Bald, ele ficou tão bravo que eu errei as questões dele Que ele me raptou e me prendeu nesse escape E a gente vai tentar escapar do Bald E tem outros mapas E tem outros mapas aqui, ó, tem até do Five Nights at Freddy's aqui Então, vamos começar Poop time Nossa O Poop time Ó, tem um monte de régua do Bald Uhul De prima, de prima Aqui, pega o checkpoint Meu Deus Eu acho que esse daqui foram todas as questões que eu errei, sabe? Eu errei um pouquinho, sabe? As questões dele É, eu acho que é por isso que ele ficou bravo, né? Que ele, que eu errei um pouquinho Olha aqui, ó Meu Deus Tá O que que é isso? É borracha, borracha Borracha Que é aquela borracha toda bugada Que é meio assim Que é pra cá Assim Toda bugada Ui, quase que eu caí Porque, olha só Se o Bald Já fica Furioso, né? Quando a gente erra uma questão Imagina quando erra várias Em todos os jogos É, eu acho que todas as partidas E... Me empurrou, não Ah, voltei Tô vivo, eu tô vivo Ali, ó Escu e expul Nossa, alguém Eu acho que alguém colocou ali E o Bald Ficou bravo pra caramba E ele ficou bravo Ficou muito bravo Que bizarro Ele tá olhando pra baixo O que que é isso? Eita O Bald Vai me matar Eu não fiz nada Eu só errei Um montão de questões Eu não mereço isso Por favor, Bald Não tem outra forma? Eu já vi que tem Uma gente Sendo cagada ali É, o bom é que Eu não fui o único Que errei muitas questões Meu Deus Ele tá olhando pra mim Ele... Ó, ele me segue O olho dele, ó Ele tá olhando pra mim Não É, eu não quero Ele ainda tá com dor de barriga Ele tá... Caguei muitos alunos Não Desculpa, Bald Desculpa, ah Fui cagada Troca Ah não Foi ainda não Eu tô aqui dentro do corpo dele Oh, happy birthday Ah, o aniversário do Bald Ah, deve ser também por causa disso Eu não celebrei o aniversário do Bald Ó aqui Nossa Por isso, né Ele comeu até com as velas Aqui Ó Então, né Ele comeu o osso Comeu um abacaxi sem descascar Comeu tudo sem mastigar, né Um hot dog aqui Tá bom Tem donut Nossa Ele engoliu um hot dog inteiro Sem mastigar Um bife inteiro Sem mastigar Um monte de donuts Sem mastigar O que que é isso? Por isso que ele tá com dor de barriga Ele engoliu até papel Ah não, é costela Eu pensei que ele tinha engolido papel higiênico Batata frita E ainda com a embalagem Embalagem não É o negócio aqui, ó Da batata frita Os ossos do Bald Por isso que ele é tão magrinho Aqui deve ser a barriga dele Porque a barriga dele é assim Ele tem esses ossos É a mãozinha supra Vamos lá Tem que pular esses ossos aqui do chão Oh meu Deus Não, sério Só porque eu errei questões Ele me comeu aqui Não, mas como que ele fez eu ficar no músculo? Hum Ele só me colocou no escape Será que ele tinha um raio encolhedor? Não sei Professor maluco, né? Maluco mesmo Aquele professor Só uma questão Ele já fica bravo Ele quer matar o aluno? O que que é isso? Quer dar reguada Vai Nossa Esse daqui é um pouquinho longo Esse negócio aqui Mas com concentração vai Vai, vai, vai Hum, hum, hum Negumei Negumei Eeeeeee Uma mamauê Uiiii Uma mamauê Consegui Nossa É tipo um espelho O que que é isso? É um limão? É um Mickey? Parece um Mickey Mouse aqui Tá aqui Coração no baldo Meu Deus Eu falei que aquela era a barriga Calma Calculando Se aqui tá o coração Eu prefiro aqui Tem um ali Aquele era o braço dele Hum, eu acho que era o braço É Ó Tem dois negócios assim Então eu acho que era o braço É que a gente tá pequeno, né? E parece que Ele é grandão Fortão Ui Meu Deus Passa aqui Passa aqui Eita Vamos lá O que que é isso? Ah tá Pensei que tinha bugado E tinha Despencado Um negócio aqui Ele tá um pouquinho Bugado Calma Não é tão difícil Esse negócio Será que ele mata? Quando encosta Tá Melhor eu nem Encostar Eu morri Como? Não sei Como que eu morri aqui? Tá Vai Pá Massaroca Ah Eu não posso encostar na parede Agora eu entendi Run O que que é isso? As suas veias dele Pulsão Não sei Ai Quase que eu morri Ele raspou o meu cabelo Olha Raspou o meu cabelo Aqui atrás Calma Pra você cagar Pelo braço dele Tá Aqui era pra seu braço Eu acho Que Não 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 sei Ah Nossa Será que o bald Ele caga Pelo braço? Vamos ver A tática É Esse daqui Ah Esse é diferente Ih 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 Deu ruim Não Não deu ruim não Esquerda Hum Hum Meio Acertei Acertei E Direita Eu acho Acertei Não Esquerda Meio E Meio É Às vezes Fica repetido Mesmo O negócio Esquerda Meio Meio Esquerda Meio Meio Esquerda Meio Meio Esquerda Meio Meio Pá Foi Falei que Às vezes É repetido Tá Descobrimos Que o bald Ele caga Pelo braço Que ele tem Um espelho Que parece Que tem um Mickey Mouse Ou três bolas De sorvete De limão Que eu não gosto Limão 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 Mesmo Sem ser De sorvete É bom Tem um vídeo Que eu até Que era Desafio Que eu até Quis comer O limão Mas sorvete Eu acho Que é ruim Do limão Passa Passa É da bosta A bosta Tá enferrujada Parece Bosta Enferrujada Morri Vai 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 É Você Cagado Literalmente Eu sou Cagado Eu sou Cagado Calma Agora Eu não sou Cagado Agora Sim Que eu sou Cagado Ah É Eu tenho que Amar Tudo Calma Meu Deus Esse espelho De novo Ali Em limão Tô Vendo limão De novo Ali Agora Parece Uma bunda Verde Parece A bunda Do Grinch Ui Uuu 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 Ó Se eu tô Vendo Negócio Ali E eu Olhar Aqui Ó Viu Ó Então Reflexo Aqui Agora Aqui Ó Reflexo Aqui Viu Morri Meu Deus Tem um monte De cocô Aqui Que que é isso Tem uns cocôs Fofinhos Meu Deus Eles tão Olhando pra mim Nem a ilusão De ótica É que eles tão Olhando mesmo Tem um dia Um olho E tem Um receio de dois Meu Deus Tem um monte De cocô Olhando pra mim Oi cocô Que sinistro Esse olho Sai daqui Tá Eu vou Pegar aqui o check point Tantã Tem um check point Dentro da barriga dele Aqui é xixi Eita O baldo mijou Ele mijou Ele mijou O baldo mijou 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 Morri Como que passa Dali Agora eu fiquei curioso Será que tem que Encostar na parede Uma Uma U U Uf Tá Aqui tá difícil Uf Passei Uf Passei Eu consegui Eu consegui Escapar do baldo Até no escape Dele Que ele que fez Que ele me prendeu Uh Meu Deus Esse baldo é maluco mesmo Agora Eu vou me vingar A vingança No que é plano A matar O menino Mas comi Antes Eu vou comprar Um Pepsi Fanta Sprite Dr. Pepper Que que é isso Coca-Cola Coke Esse daqui Que eu não sei Esse daqui Eu não sei Sprite Eu vou pegar Um Sprite Hum Sprite Bom Agora eu vou pegar Aqui Ah Bald Você vai me pagar Por isso Hum Vou ter que voltar Vou ter que ser Recagado Recagado Vá Vum Calma Vai Acelera Acelera Que que aconteceu Acelera 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 Vem aqui Vai indo Vai indo Isso Acelera Acelera Ui ui Prendi Prendi Socorro Socorro Gente Gente Eu tô preso Tá Eu vou passando assim Vou bater a cabeça Mas pelo menos Eu passo O que que é isso Parece que eu Saí do mapa O que que é isso Tá Tô andando aqui Vou pulando Nossa Eu já dei uma boa Vingança E um tupi O vaso sanitário Do Bounce Então Espero que tenham Se você gostou Dá um tupi Like E Toma Essa Nossa Cara Bounce Calma Vou tomar um Sprite Aqui Fiquei com sede Aqui Calma Deixa eu beber um pouco Tomar um Sprite Aqui Que eu tô com sede E Eu acho Eu acho Se vocês Deem bastante Like Nesse vídeo Se vocês assistem Deem bastante Eu vou Trazer Bounce Basic O de verdade Sem ser do Roblox E Olha isso A gente já Jogou vários Bounce A gente A gente vai Jogar vários Bounce O do Roblox O Roblox O Escape E Talvez O Bounce Real Sem ser o Roblox Todo Bum 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 Então Espero que tenham gostado Se você gostou Dá um tupi No like E Tchau E aí Tchau